Amiga linda, hoje eu vou falar pra você sobre algo que é uma das maiores lições de vida que eu já tive e é algo que eu sempre tento passar pra toda e qualquer aluna minha. E isso, amiga linda, fez a estrutura emocional que eu tenho hoje e me ajudou a ser essa mulher segura, que está confortável comigo, que é uma mulher liberta e que é uma mulher que tem coragem, que consegue fazer as coisas acontecerem na sua vida. Eu já fui uma pessoa que já me senti muito culpada e já tive muito medo de pessoas, situações e instituições. E aí eu aprendi, amiga linda, que sempre que eu estivesse frente a alguém, frente a uma situação ou frente a uma instituição, que tentasse fazer eu me sentir culpada ou com medo de perdas, Essa pessoa, essa instituição, essa situação não servem para estar comigo, não servem para fazer parte da minha vida. Vã, por que não servem para fazer parte da minha vida? Porque essas pessoas, essas situações, essas empresas, essas instituições, elas estão tentando, na verdade, manipular você. E a melhor forma, a forma mais eficaz que nós temos de manipular alguém é justamente impelindo essa pessoa na culpa, colocando nessa pessoa medo. Então sempre que você estiver com um homem que fica ameaçando largar você, ou então que fica tentando colocar a culpa em você, pelo batom que você usa, pela roupa que você veste, pelo lugar onde você foi, pelos amigos que você tem. Amiga, este é um homem que está querendo controlar a sua vida e te manipular. E você aí, lindona, não merece esse tipo de situação para você? Sempre que você tiver um relacionamento, você deve, primeiro lugar, se sentir absolutamente confortável e livre. Se você está dentro do relacionamento, onde você precisa cuidar as palavras, cuidar as suas atitudes, e que você fica com medo da repreensão do outro, porque o outro vai te incomodar, porque o outro vai te jogar culpa, porque o outro vai te jogar medo, esta é uma relação que eu convido você a repensar lá. Porque, amiga linda, vou te dizer uma coisa, se o cara fica te impondo medo, então, na verdade, ele é aquele teu pai que te amedronta? Seria isso? E você aí fica caindo igual uma patinha? Quando o cara diz, ah, porque eu vou te largar, ah, porque eu não quero uma mulher assim, eu não vou ficar com você se você usar tal roupa, ou se você tiver determinada situação, você vai lá e fica morrendo de medo, e faz absolutamente tudo que o cara quer? Parabéns pra você, amiga linda! Você está sendo a rainha das bobas! Porque o homem, ele sabe, amiga linda, ele sabe muito bem que, por causa do teu medinho, ele pode te controlar, e você, pata, vai fazer absolutamente tudo aquilo que ele quer. Quando um homem fala com você no sentido de te impor medo, de te impor culpa, pelo aquilo que você diz, pelo aquilo que você fez, o que você precisa fazer é reagir como se você não estivesse nem um pouco ligando para o fato dele te abandonar, lembrando que você não é uma mulher abandonável, né, amiga? Você já é maior de 18 anos, então também não vai morrer se, de repente, o cara romper com o relacionamento com você, porque quando ele perceber que você não tem medo dessa perda, amiga linda, ele é que vai começar a ficar com receio de você! Porque, na verdade, todo aquele homem que ele fica largando em cima de você, culpa, fica tentando te botar medo, no fundo, ele tem um problema de insegurança! Então ele precisa te empurrar lá pra baixo pra poder controlar! Pra poder controlar! Pra poder controlar melhor essa situação! Então não seja boba! Comece a ter mais personalidade na sua vida, e não tenha medo de perder! Amiga linda, homem é uma coisa que, na minha cabeça, dá em árvore! Homem é uma coisa que, na minha cabeça, eu penso que existem, pelo menos, sete outras bilhões de pessoas no planeta, e com alguma vai ter que dar! Se não deu com determinado, homem vai dar com outra! E aí, amiga linda, eu me torno livre, e eu me torno sem processos de culpa, e por causa disso eu consigo ser mais feliz nos relacionamentos! Porque, amiga, um relacionamento baseado no controle do outro, onde o outro tem poder sobre você, nunca será um relacionamento que vai te fazer verdadeiramente feliz! E, amiga linda, se você aí é uma mulher que quer aprender a parar de ter medo na vida, e parar de sentir-se culpada por dizer não, culpada por se impor, se você não quer mais sentir medo de perder um homem, de perder um relacionamento, se você quer ser como eu, bem resolvida, livre, uma pessoa que sabe se posicionar, e que dê noite, dorme com a cabecinha em paz, amiga linda, porque não fica com medo de ficar perdendo relacionamento nem nada na vida, o que você precisa fazer é clicar num link ou num botão que existe aqui próximo desse vídeo, e se inscrever no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida! Porque quando você se inscreve nesse curso, amiga linda, você recebe mais de 60 horas de vídeo-aulas que serão suas para sempre, te ajudando, amiga linda, a melhorar a tua autoestima, a ganhar uma confiança, a ganhar, amiga linda, um peito de aço, que você sabe numa boa lidar com as situações de uma forma muito equilibrada, sem você ficar aí dando uma de louca desesperada! E você também aprende a conquistar os homens e tê-los na palma da sua mão! E quando você se inscreve, amiga linda, no maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida, você aí vai receber dois bônus incríveis, que são o pompoarismo das poderosas, para aprender, amiga linda, a fazer aquela ginástica íntima fantástica, e também o curso de Striptease para iniciantes. E amiga linda, você também tem 30 dias free para estar conversando diretamente comigo, me contando a sua história, me fazendo perguntas, e amiga linda, onde eu vou te dar os meus mais sinceros conselhos, e te ajudar a resolver esse problema de medo e de culpa, de uma vez por todas na sua vida. Amiga linda, então clica no botão, no link aqui embaixo, o curso é parcelado em até 12 vezes, amiga linda, parcelas menores do que uma escova de cabelo, e você não tem absolutamente nada a perder. Por quê, Vã? Porque você tem 30 dias, amiga linda, de garantia de satisfação total. Ou seja, se você não estiver completamente satisfeita com o curso, você me manda um único e-mail pedindo o reembolso, e eu, amiga linda, faço o quê? Devolvo para você sem burocracia e sem pergunta alguma. Então você não tem absolutamente nada a perder. Clica no link, no botão aqui embaixo, e nós nos vemos, amiga linda, nesse curso, que vai transformar a sua vida amorosa, a sua autoconfiança e a maneira como você se relaciona com os homens. Grande beijo, tô te esperando.